Ei, moço canal, ronço, bora, ronço, bora, ronço, bora Bora, ó o balançado, a piseira só Balançou, balançou, balançou Em nome de MF Produções, é maqui pra quebra, vai Ai, caralho Chama no piseiro, negão Abandonar na putaria A minha ex me largou com as covadias Vou pendurar, tô bem tratado Como é que só fica as novinhas do meu lado? Abandonar na putaria A minha ex me largou com as covadias Vou costurar, tô bem tratado Como é que só fica as novinhas do meu lado? Agora sozinho enervoada Primeira mão Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto, mano Abandonado na bahia Capitão de areia Capitão de areia Abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Epic Abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Abandonado na Bahia Abandonar na putaria A minha espinada com umas baladinhas Vou pendurar, vou bem tratado Vou ver que só fica as novinhas do meu lado Abandonar na putaria A minha espinada com umas baladinhas Vou pendurar, vou bem tratado Como é que só fica as novinhas do meu lado Agora a espinada com umas baladinhas